Terceira e última parte do ponto de vista que aborda sobre a proteção dos dados pessoais e seus impactos no contexto atual. Pegando da última parte que estava a falar há bem pouco tempo da inteligência artificial, pergunto como é que a inteligência artificial e outras inovações tecnológicas estão a impactar a privacidade dos indivíduos? Isso. Como disse, a inteligência artificial funciona com os dados pessoais, com um conjunto variado e em grande escala dos dados pessoais dos cidadãos. E a inteligência artificial tem impactado positivamente a vida das pessoas, quer na educação, quer na saúde, praticamente em todas as atividades do dia a dia das pessoas. Mas nós temos que ter em conta que também há riscos associados à inteligência artificial. E esses riscos podem ser acautelados, desde logo, desde a concessão, tal privacy by design, concessão do próprio aplicativo para desempenhar uma determinada tarefa. O desenho dessa aplicação já deve trazer a preocupação da privacidade no sentido de apenas recolher as informações das pessoas, ou seja, os dados pessoais necessários à execução da tarefa para a qual o aplicativo está a ser desenhado. Chamamos isso também de privacy by default, ou seja, a privacidade por defeito. Não se pode... Aqui entra também o princípio da proporcionalidade, que está decomposto entre estes princípios, da educação, da necessidade e da proibição do excesso. Dizia que o próprio aplicativo deve ser concebido de modo a não ter espaço para recolher, para tratar informações desnecessárias à realização da sua tarefa. A comissão deve poder prever esses riscos num estudo que deve fazer, sempre que se lança um aplicativo, ter essa preocupação de ver se o aplicativo está ou não conforme com a lei de proteção de dados, se protege ou não os direitos das pessoas, sobretudo o direito à privacidade. Mas também esse é um trabalho dos responsáveis pelo tratamento de dados. Para terminar, a lei atual de 2021, a remodelação, vem exigir que se faça um estudo do impacto sobre proteção de dados quando estamos a desenvolver um aplicativo ou estamos a pensar fazer um tratamento de dados que possa pôr em causa a privacidade das pessoas. É um instituto muito importante que é a avaliação do impacto sobre proteção de dados. Queria acrescentar alguma coisa? Sim, a questão do surgimento da inteligência artificial levanta muitas questões pertinentes e complementada com a questão do desenvolvimento da aplicação da inteligência artificial, por exemplo, a nível da robótica, o desenvolvimento é assustador. O legislador deve, o direito tem a função de acompanhar a evolução das coisas. Eu penso que com o surgimento da inteligência artificial, repare, hoje em dia já se faz, já tem implante de chips, já se fez. A empresa do famoso empresário Anand Mas, que fez o implante com sucesso do chip na mente de uma pessoa. E hoje em dia temos, por exemplo, a nível militar, por exemplo, fala-se de utilização de robôs soldados. Ora, a inteligência artificial, nós devemos, o ser humano deve ter muito cuidado nessa questão da utilização da inteligência artificial. Até que ponto isto pode pôr em causa os direitos fundamentais? Por exemplo, nós temos vários aplicativos hoje em dia de voz, temos o Siri, temos a Alexa, que vão falando com as pessoas e que vão coletando dados, não é? Que nós não sabemos depois como é que esses dados vão ser ou estarão a ser tratados e por quem esses dados estarão a ser tratados, não é? Como responsabilizar a mal utilização desses dados, podemos recolhidos através da inteligência artificial, não é? Daí o legislador deve ter atenção, ao regular a questão jurídica relacionada com a inteligência artificial, deve ter cuidado o máximo para não permitir que a inteligência artificial possa, por exemplo, de forma desenfreada e utilizar dados sensíveis, chamados de tratamento dos dados sensíveis. Por exemplo, como o Dr. Faustino falou, questões relacionadas com as opções políticas, filosóficas, religiosas e questões de vida pessoal, privada e íntima, das pessoas são consideradas dados sensíveis. E para tratar esses dados sensíveis, em primeiro lugar, é proibir a utilização normal dos dados sensíveis. Em segundo lugar, esses dados sensíveis só podem ser utilizados, primeiro, mediante a autorização do titular do dado, ou então, através de instituições públicas, tipo os tribunais, ou instituições tipo Comissão Nacional de Proteção dos Dados, que podem permitir, em certas situações, os dados sensíveis sejam utilizados. Mas têm que ser utilizados para uma determinada finalidade e por um determinado período de tempo, e depois da utilização, devem ser destruídos. E temos outra questão também, tem a ver com os dados, por exemplo, históricos, estatísticos e científicos. A nossa legislação pensa que ali prevê intervenção, inclusive, do Parlamento, através da Comissão de Permanente de Fiscalização, juntamente também com a Comissão de Proteção de Dados, que visa autorizar que esses dados sejam utilizados para fins científicos, e não com vista, por exemplo, a pôr em causa direitos fundamentais dos cidadãos. Obrigado.